E aí, nós somos a banda Ação Positiva. Primeiramente, queria agradecer as bandas que tocaram aqui hoje, o pessoal que compareceu, e ao amigo Alexandre, por todos os convidados. E falar aqui que música de protesto, muita gente faz, o importante mesmo é ter atitude. É importante que tenha atitude dentro desse movimento, porque isso aqui é um movimento revolucionário, e não somente uma cena onde bandinhas tocam música de protesto. É por isso que é importante que bandas como as que tocaram aqui hoje, mantenham-se, e as pessoas que fazem a cena, apoiem. Não podemos permitir que novamente venha a existir um outro holocausto. Esmagaremos todos os neonazistas com ação direta e união. Estúpido de nazis. Estúpido de nazis. Liberação animal Atualmente é encarado apenas como coisa de strayed Mas existe toda uma luta em defesa dos animais Que são indefesos Eles não revidam Portanto, nós não revidamos Nós revidamos por eles Nós não somos uma banda strayed Temos grande admiração por pessoas strayed Nossos grandes amigos Nós não podemos esquecer de lutar Pela liberação animal Que tem sido a tão pouco esquecida Dentro do movimento anarquista Se não queremos uma sociedade realmente Igualitária e com respeito É importante que lutemos também Pela liberação animal História se passou novamente Para o nosso lugar Onde é o que acontece? Hoje em dia, vemos grandes propagandas estúpidas de sexismo via Playboy, filmes pornô. Nós lutamos pelo respeito, então é óbvio que combatemos o sexismo, respeito e igualdade, as mulheres não podem ser vistas apenas como objeto sexual, assim também como homem. Acreditar num Deus é tão estúpido como acreditar num satanás. Acredite em você mesmo. Foda-se a religião. Foda-se Jesus Cristo. Sai, 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 sai do meu caminho, eu amo com Jesus, satanás está sozinho. Foda-se Jesus Cristo. Para a violência policial. Foda-se Jesus Cristo. Foda-se Jesus Cristo. Foda-se Jesus Cristo. Boicote círculos zoológicos. A liberdade dos animais realmente me pauta. Novamente, liberação animal Não somente o consumo Como Mas também Circos zoológicos Exposições de animais são feitas constantemente Devemos trabalhar bastante Em boicote a essas Realizações Bancote cívico Isoológico Cada vez mais nos impõe A cultura capitalista americana E as pessoas se iludem Com tudo que vem via MTV Imperialismo americano Poder americano Foda-se o orgulho 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 americano Não foda-se, seu nacionalismo. Sem fronteiras, sem bandeiras. Lágrimas em meus olhos ao ver tanta injustiça, mas não passarei meus dias chorando, passarei meus dias lutando. As diferenças quando respeitadas, tornam-se igualdade e respeito. Antinazismo. O amor não tem sexo, foda-se a homofobia. Seja amigo do seu amigo. Patrocina a miséria, floreando o povo ignorante. As pessoas, as pessoas patrocinam a sua própria miséria. Você constrói casas e não tem aonde morar. Você trabalha numa construtora de automóveis e só anda de ônibus. As pessoas são alienadas e não fazem nada para que isso mude. Mas nós, jovens revolucionários, estamos fazendo com que as pessoas alienadas tornem-se informadas. Não alienação. Por que ficar discriminando? Por que ficar discriminando quando podemos agir juntos? Desenvolveremos todo o nosso potencial para o mais perto chegar de nossos ideais. Mas sempre, desenvolvaremos mais potencial para chegar aos nossos ideais. Não fiquem apenas olhando para os problemas. Mas participem das soluções. Cooperativismo. Ação direta. Ação direta. Futebol, carnaval e sala. E a miséria aumentando. E a fome matando. Ação direta. As pessoas deixam de lutar por melhores dias apenas para lutar pela sobrevivência diária. Amizade e respeito sempre. Stop, playboy. Nunca deixe alguém te controlar. Amizade. Machistas, idiotas, mulher, liberta-te. Políticos demagogos dizem ter a solução. E o povo de ignorante acredita e ainda vota em algum deles. Votem nulos sempre. Queimem todas as bandeiras que nos separam através de linhas imaginárias. Levantaremos uma única bandeira. A bandeira da anarquia. A bandeira da anarquia. A bandeira da anarquia. A bandeira da anarquia. Na sociedade capitalista que a gente vive, você só é valorizado pelas suas roupas ou pelo que você tem materialmente. As pessoas esquecem o sentimento de solidariedade, amor, respeito, harmonia, fraternidade. Mas nós estamos aqui, hoje, junto com todos vocês, tentando mostrar isso a todas as pessoas e levantando esse sentimento há muito esquecido. A bandeira da anarquia. Música 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 uma grande propaganda e as pessoas consomem o consumismo é sinnecessário e as pessoas não se importam pare o consumismo bebe morra, coca cola, é isso ai mantenha o espírito, faça você mesmo ativo, vivo na cena boicote as grandes gravadoras nós não precisamos delas apoio e cooperação é a solução para manter uma cena realmente viva e ativa e pra acabar GP off valeu mantenha sempre o eles vão tirar um corpo da bélgica porque é sinal de ziz rou, rou, rou valeu mantenha sempre o espírito de protesto anarcopunk spray ed anarquista em geral vivo em suas cabeças e em suas vidas valeu e aí e aí e aí E aí